Olá! Seja bem-vindo ao Fuxico Gospel Minuto. Vamos ao resumo do que acontece no mundo gospel. Aconteceu hoje o evento promovido pela maçonaria do Espírito Santo, que teve com o palestrante, o pastor Cláudio Duarte. A notícia de que um pastor evangélico estaria palestrando em um evento para maçons, rendeu a Cláudio Duarte duras críticas. O próprio pastor precisou se manifestar e dizer que não era maçom, mas que não perderia a oportunidade de falar para famílias que precisavam ouvir a palavra de Deus. Mesmo sem o apoio de boa parte dos colegas, Duarte manteve firme sua palavra e não cancelou sua participação no evento, que aconteceu na noite desta quinta-feira, por volta das 19h, no Centro de Convenções de Vitória. A Igreja Assembleia de Deus em Marigá, no Pará, está travando uma batalha jurídica contra seu presidente, o pastor Robson Bito, que está sendo acusado de levar a instituição ao caos generalizado em suas finanças. Segundo o denúncio feito ao Ministério Público do Pará, a instituição está com a dívida que ultrapassa 12 milhões de reais e pôs à venda vários prédios de congregações e casas pastorais, passando a pagar aluguéis. Agindo como mão de ferro, Robson Bito não tolera ser contrariado. Segundo informações, ele teria ido até um culto em uma congregação no bairro Jardim Universo e, depois de usar a palavra no altar, destituiu o pastor Eliseu Nunes, muito querido pela comunidade. Ele disse ter recebido denúncias contra o pastor Eliseu, disse que as denúncias seriam apuradas, mas até lá o pastor ficaria fora da licença da igreja. Esse foi o resumo do Ofo Chico Gosto pelo Minuto. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber quando um novo vídeo for publicado. Lembrando que todos os dias, às 10 da manhã e às 9 da noite, tem vídeo novo no canal. Um grande abraço e até mais!